Jurista Timorwan Fernando da Costa questiona profissionalismo e elemento Polícia Nacional Timor-Leste-Nian relacionado ao cidadão balu, nebe-halo-festa e a período cerca sanitária no confinamento domicilário geral. Fernando da Costa até tem e a festa aniversário nebe-realiza e a colmera finalizando a polícia-halo-dune intervenção mais bela-halo-identificação quedas. Ba pessoal-sira nebe-participa e a festa nebe-mas que a lorongrua-fulan-maio nebe-polícia-halo-identificação quedas. Ba cidadão Rondresintolo nebe-halo-hela-exercício ieta-sibon. Tamba considera crime desobediência. Ba resolução nebe-governo aplica-hela. Tamba jurista ne considera tuir código processo penal artigo atos ruasão recensia flagrante delito catec crime flagrante delito mnb-halo-hela-crime. Contra-hela-resolução balu nebe-governo aplica-hela. Ida nebe-ma-catec crime, ida nebe-ma-previsto iha artigo 244-rime, ida nebe-ma-balo sira. Des obvidencia. Sira-me-contra. Ba hira iha colega balu kado-ba-husu ba-hira-sira nebe-ma-bandar, se nebe-ma-tokai-na-ba-sira nebe-ma-tokai-na-ba-sira nebe-ma-kata-nau. Ami-husu autoriza polícia, o segurança-se, seguran-se, 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 aceita-makan-halo. Nem aceita-makan-halo. Mas o povo kik, igreja, nebe-ma-halo-halo-hela-o, espiritual-niha, nebe-la-bele. Nebe-la-bele. Festa, cerimonia, nebe-ma-dança-kar-malo, rabat-malo, nebe-la-kona-maishitakwa-na-ba-halo, espiritual-niha, misha, vareja, tu, distância, dog, nebe-na-kona-na. Nebe-na-kona. Será que ainda ne-los, 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 unisama-poobat bel-fiari da. Unisama-poobat o respeito ainda niña-order. Respeito decreto do Sira-hoto nebe-ma-da-sa-i, conselho-sira-sa-i. Unisama-poobat o fiar. Se interessa-hoto-do-rela-sa-ne, coitado. Pobo-te-que-se-ra-halo-tu-ir-ta-niña-lapso-ser-ne. Pobo-te-ra-halo-tu-ir-ta-niña-acto-ser-ne. Nebe-ha-tu-do-injusti-sira-ba-poobo-ne. E-ta-ten-i-poobo-te-ra-halo-tu-ir-na-la-los. Acto-i-da-ne-be-rela-siona-ba-i-ya-festa-ne-ma-ka-i-da-ne-ma-merece-ne-krimi. Halu, Istadu Bakaran, bahkan Nusama, Laba-Kara Tama-Karantina. E-ne-tur-los ursentimente. Nema-emma-bolo dengkrimi dekarib, dede-be-fragante delitu. Erho liman, haril kita nyihaloh-hala-aktu dene. Fernando Da Costa hateten, lolosne atuasang polisenian, labeli hariba puder politiku, kores sivil no militar, maibbe-implementa lei ba-em-hotu, tuir konstitusi saunggerteli artigo sanurasinen, konabak universalidade no igualidade. Resolução Goberno nº 125, barah-rengrono resengida, autorizadeit atividade sirhanesan, consultaba medico, acompanha membro familia NBE, ni emak taumatan, hodihetan asistencia e hospital, proteção social, ka asistencia humanitaria, atua apresenta caixa e ministero público, i gpd agajota, no qualquer órgão polícia kriminal, atu sosa aihan, refresão, sasãn ba primera nesidade ka combustível, atu selu servisu elektricidade, telekomunikasão, ka asesu ba internet nyan, no selu KNEB prevê iha resolução nai. Kerenyurus Santos, Dilma Sujeti, Jemen.